Que porra de país que a gente tá vivendo, caralho? Onde é que a gente vai parar? Quando é que essa casa vai acordar? Que isso não é algo mais entre direita e esquerda! Quanto querem prender a gente? Que que adianta a gente ter? Um milhão de votos na rua, cem mil, duzentos mil! Aí o cara do outro lado da rua aqui, pega a caneta e fala A lei que vocês aprovaram não serve Impeachment de Alexandre de Moraes Nulidade de todos os processos que ele julgou contra o pessoal da direita E nos vemos nas ruas Presidente, já Alexandre de Moraes tá acuado Dia muito difícil pra Alexandre de Moraes E quando ele está acuado, ele dobra a aposta Hoje a Polícia Federal está na rua de novo Mas não é mais pra prender corruptos Prezados de vanda federal, como a Polícia Federal Que nós tantos conhecíamos E quando saía às ruas era aplaudida pela população Tá para prender E fazer buscas e apreensões Contra pessoas, Gustavo Gayer Que criticaram Um servidor público Agora vejam só Se alguém, prezado Pompeu de Matos Xinga um deputado Fala que ele é isso, que ele é aquilo na internet O que que acontece? Nada Se você se sentir ofendido Procure o Tribunal de Pequenas Causas Pra reparação de danos morais Só que eles cometeram um erro Na democracia relativa Eles expuseram a foto Do delegado federal Fábio Schor Que hoje está na rua Esse sim Um verdadeiro cachorrinho De Alexandre de Moraes Talvez eu utilize aqui o argumento errado O adjetivo errado Porque cachorro Ele é leal Ao seu dono Porque ele tem uma relação De amizade Quem faz as coisas Por poder e por dinheiro Merece ser chamado de Putinha do Alexandre de Moraes Putinha do Alexandre de Moraes O senhor é um covarde Senhor delegado Schor Tá prendendo gente Outra coisa Pra não me deixar mentir Eu vou ler a matéria da imprensa Porque hoje Se a gente falar alguma coisa Eles falam que é fake news Matéria do Metrópolis Moraes Mãe de Mariana Eustáquio Será presa Se a filha utilizar a rede social Que porra de país Que a gente tá vivendo Caralho O cara tá prendendo A mãe de uma menor de idade Se ela usar a rede social Onde é que a gente vai parar Quando é que essa casa Vai acordar Que isso não é algo mais Entre direita e esquerda Quando virem prender a gente Quantos Daniel e Silveiras Vão ser necessários Pra gente entender Que isso daqui É pela prerrogativa Dessa merda Que a gente carrega aqui Do PIN Pra dizer que é deputado O que adianta a gente ter Um milhão de votos na rua Cem mil Duzentos mil Aí o cara do outro lado da rua aqui Pega a caneta E fala A lei que vocês aprovaram Não serve Paulo Bilinski Porque é contra a constituição Estão lá dando declaração Falando que se esse congresso Aprovar uma anistia Eles vão fazer A revisão constitucional Que país que a gente tá vivendo Vai esperar chegar a Venezuela Vai ter que ter aqui O Juan Guaidó Uma Maria Corina Quantos clesões mais Na Venezuela Morreram umas dezenas Agora depois da eleição E o assessor do Lula Celso Amorim Que é o chanceler informal Tá falando em fazer nova eleição Não Tá errado A gente tem que apontar Quando teve aqui a Vaza Jato O que que foi a Vaza Jato Eu não vou entrar no mérito Mas Ao que ficou E a esquerda argumentava isso Era um coluio De Sérgio Moro Com procuradores Pra condenar o Lula Os bilhões foram devolvidos Nas delações e etc É discutível Vamos ver a questão das delações Mas de fato Ocorreu um crime E um coluio entre duas pessoas Agora Alexandre de Moraes Não precisa sequer fazer coluio Porque ele é o dono De um destacamento Da polícia federal Tal qual o Hitler Tinha Stasi Estão prendendo Qual é a próxima que vem aí? É um paredão? É um tiro na cabeça? Pra vocês Presados colegas federais Dizerem que estavam Cumprindo ordens Quem estuda história sabe Quando teve Depois da segunda guerra mundial O tribunal de Nuremberg Os nazistas falavam isso Eu estava apenas Cumprindo ordens E não foram aliviados Tá? Vou lembrar vocês Quando a casa De Alexandre de Moraes cair Vocês virão todos A reboque E aí vocês podem repetir A mesma história De que estavam cumprindo ordens Ordens ilegais Prendendo Quem sabe Mãe de menor Por usar Na rede social Aqui tem vários policiais Na casa Bilinski Dentre outros Presado Ram Messias Domingos O que que acontece Se a polícia Pegar Numa operação Numa boca de fumo Pegar o fogueteiro Vocês imaginam O policial chegar Pro fogueteiro E falar o seguinte Se eu te encontrar aqui Amanhã na boca de fumo Eu vou prender a sua mãe Você vai pra cadeia Delegado Se você fizer isso Você vai pra cadeia Então o que a gente Tá tentando aqui É botar o trilho O Brasil nos trilhos Novamente A coletiva aqui Que foi liderada Pelo senador Girão Que sequer é do meu partido E vários outros partidos Em volta Foi feita Pra tentar Dar uma chacoalhada E a gente fazer Um pedido De impeachment Não é porque a gente Tem raiva Do Alexandre de Moraes Não Que particularmente Eu tenho Eu fui selecionado Por ele a dedo Pra que a estase dele Viesse pra cima de mim Porque eu sou corrupto Não Porque eu tô fazendo críticas E eu não me dobrei Ao poder deles Eu não jogo Esse jogo Que eles jogam Eles tentam intimidar Se você não se dobrar Eles vêm pra cima de você Eu só tô Entre Os meus representados Os meus eleitores E um ditador E ele só não consegue Atingir a mim Atingir o Bolsonaro Porque ele não tem De onde tirar Quando o Alexandre de Moraes Me investiga Pedindo pra me relacionar Com o argentino Que fez a live Após as eleições De 2022 Ele tá me dando Um atestado de honestidade Mal sabe ele Que a tendência É a minha votação Em São Paulo É aumentar Porque eu ando Pelas ruas Eu queria ver O ministro do STF Candidato A presidência Da república Candidato Se é Alexandre de Moraes A presidência Da república O senhor vai ver O sentido Da democracia O cheiro Do povo Entender O que é gastar Sola de sapato Numa campanha presidencial E aí você vai ouvir Muita reclamação Que vai fazer Aquele aeroporto De Roma Fazer Virar fichinha Que nesse Brasil Tem imagem de tudo Só não tem Do 8 de janeiro E do aeroporto De Roma Até de whatsapp E de empresário Tem E eu digo mais Finalizando Começo a ver Os movimentos Dos passadores De pano Flávio Dino Matérias da imprensa Querendo falar Agora do meu irmão Patrimônio do meu irmão Lá em Balneário Camboriú Cuidado O que foi exposto Até agora Segundo Glenn Greenwald É apenas A ponta Do iceberg São 6 gigabytes De arquivos Fotos Vídeos E áudios A serem Analisados E aos poucos Eles estão sendo E como a gente Já sabe Que a nossa vida Não é fácil Se fosse fácil A gente já teria acabado Com essa ilegalidade Lá atrás Junto com os bravos Colegas que estão aqui Comigo O presidente do senado Diz que a chance é zero De acatar O impeachment Do Alexandre de Moraes Sem problema Está tudo na normalidade Nenhum impeachment Que ocorreu nesse país Foi iniciado Com o presidente da casa Dizendo que o acataria Sabe o que vai ser Preciso agora Meus caros Pois é Vamos todos Retornar para a rua Senador Girão Junto com outros senadores Está marcando Para o dia 7 de setembro Uma grande manifestação E abrindo para o público A possibilidade De assinar Um abaixo assinado Do impeachment De Alexandre de Moraes Que eu tenho certeza Chegará nessa casa Como o impeachment Mais popular Da história Deste país Com o maior número De apoios De cidadãos Deste país Sabe por quê? Porque aqui Estão os recordistas De votos Dos nossos estados Porque aqui O presidente Jair Bolsonaro Que lidera esse partido O PL Agora falando do meu partido É simplesmente A maior liderança Desse país É o único Que sai às ruas E leva uma multidão Consigo Então meus caros A história Vai continuar As denúncias Seguirão vindo à tona E além do impeachment Eu ainda digo mais Nós não vamos Nos contentar Apenas com isso Todos os processos Aos quais Alexandre de Moraes Foi parte Um juiz viciado Fora do juiz Natural Assim tido Na constituição Que viola O sistema acusatório Previsto na nossa Constituição Todos os processos Que ele participou Onde foram réus E acusados Pessoas Tidas Bolsonaristas Conservadoras Devem também Ser anulados Assim como O pessoal Que está na cadeia Por conta do dia de janeiro Senhora de 71 anos Com Miracina Agache Condenada a 14 anos De cadeia Tratada como terrorista Uma pessoa Que sequer consegue Tacar uma pedra No chão Contra alguém Conta para um russo Que aqui no Brasil Teve um golpe Não foi dado um disparo Não foi apreendido Uma arma de fogo Num domingo de janeiro Até o próprio Ex-ministro da STF Jobim Já reconhece Que na verdade É o que todo mundo sabe É uma manifestação Que foi longe demais Mas quando Jobim Fala isso Com espaço na CNN Que é uma grande mídia Meus caros Isso é uma sinalização Das duas uma Ou eles estão com receio Da eleição de Trump Nos Estados Unidos Ou eles próprios Já estão vendo O problema econômico Que virá E não querem estar Ao lado desse governo Que só sabe taxar E gastar o dinheiro público Porque isso daí Vai resultar em desemprego E inflação Impeachment de Alexandre de Moraes Nulidade de todos os processos Que ele julgou Contra o pessoal da direita E nos vemos nas ruas Muito obrigado